Povo lindo de Deus, com alegria, eu estou em Rondônia e o principal motivo de eu estar em Rondônia não é conferência, não é congresso, o amor de muitos estão esfriando e não é do mundo não, que o mundo não existe amor, não existe amor no mundo, existe o amor dos crentes que estão esfriando. Você encontra restaurante, bares, festas, abarrontadas de pessoas, a igreja vai bem menos pessoas. Eu me chamo Flávio Amaral e hoje eu quero responder duas perguntas a você. E o Hélder vai se apresentar, o Marcelo vai se apresentar, eles dois são os maiores motivos da minha vida, da minha presença no estado de Rondônia. Foi por causa do Marcelo Messa e do Hélder, Hélder de quê? Do Hélder Oliveira, casado com a Lucineide, que está bem ali fazendo um almoço. Foi por causa dessas duas maravilhas de pessoas, por causa desses dois seres humanos maravilhosos que eu pedi um amigo meu as passagens, ida e vinda de São Paulo para Rondônia, eu ganhei as passagens, me propus a fazer essa conferência sem nenhum interesse financeiro, de arrecadar dinheiro para nada. Pois quem me sustenta é Deus e quem cuida de nós é você que nos ouve. Quem tem cuidado de nós é Deus através do seu braço, das suas mãos e da sua vida. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, todos os irmãos. Me chamo Hélder Oliveira e estamos aqui juntamente com o pastor Flávio Amaral e o Marcelo Messa. Pai do Senhor, povo de Deus, eu me chamo Marcelo Messa e estou aqui junto com meus irmãos para testemunhar que nada é impossível para Deus, nada é impossível quando você abre o seu coração inteiramente para o Senhor. Perfeito. É isso aí. Nós somos três ex-travestis. As pessoas dizem, parem de falar isso. Não precisam mais. O diabo usou a palavra para afrontar Jesus. Cuidado, crente, que ele vai querer usar você. Jesus lançou o seu passado no mar do esquecimento. Pare de usar a palavra para a nossa vida, porque Jesus quer que a gente testemunhe e diga de onde a gente veio. Muitas pessoas vêm para Jesus e têm o desejo de cantar. Principalmente esse que? Aqui está um cantor, tá? Cantor. Tem uns rapazes que vêm para Jesus, todo afeminado. Aí começa a sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranto o meu coração. Cão, campurino, coro. Quando Jesus nos chama, é para pregar a palavra de Deus, não é para dublar, nem imitar cantoras evangélicas, não. É para ter jeito, vida, comportamento. Isso não é machismo e nem achismo. É Bíblia. Segunda reis 2, 2, diz, ser tu um homem. Isso foi um conselho que Davi disse a Salomão. Ser tu um homem. Não só no caráter, não só nas palavras, não só no corpo, não só na vida, mas em toda maneira de viver. Pedro foi mais longe e disse, ser de santos. 1 Pedro 3, do 5 em diante, até o 8 fala, ser de santos em toda maneira de viver. Então eu vou te responder duas perguntas. Ele vai responder as duas perguntas. Ele também vai responder as duas perguntas. Nós estamos no ministério, liberto por Deus, olha que camisa linda. Já estão com a dele, ó. Por que eu virei travesti? Eu virei travesti. Eu virei travesti. Porque ninguém nasce trans. Ninguém nasce travesti. Eu acreditei cegamente, não fielmente. Hoje eu sirvo Jesus fielmente. Mas eu acreditei cegamente, Marcelo. Cegamente. 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 Hélder. Que eu tinha nascido no corpo errado. Então eu cresci afeminado. E aos 16, 17 anos eu fui mudando meu corpo. Quando eu enterei 18, 19, 20. Eu era um dos travestis mais bonitos, belos, afeminados. Apesar da voz. Eu tinha jeito de mulher e vida de mulher. Eu não tinha alma de mulher. Ninguém nasce com alma feminina. Nascemos seres viventes. Eu acreditava cegamente que tinha nascido no corpo errado. Por isso eu me tornei travesti. Por que eu deixei de ser travesti? Muito simples. Pode até parecer ser fácil. Mas não é. Mas é muito simples. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo a mim. Eu te chamei. Eu te escolhi. Dentro do ventre da sua mãe. E te escolhi para ser homem. Você, Flávio, é homem. Neste dia eu estava em motéis fazendo programa. Escondendo meu órgão genital. Escondendo a minha vida. Mentindo para mim mesmo. Enganando a mim mesmo. E vivendo uma vida de mentira. Quando Jesus apareceu na minha vida e disse Você é homem. Eu joguei as vestes fora. E acabei com a minha vida. Eu vim para Jesus porque eu estava destruído nas drogas. Porque a vida que eu tinha era miserável. Porque eu não tinha Deus na minha vida. Eu era servo do diabo. E porque eu ouvi o Espírito Santo falar com a minha vida. Só que nem todos nós éramos estupidamente drogados. Lembro-me certa vez. Eu vou explanar isso e vou deixar os meninos falar. Eu estava em Empatinga com o pastor Wagner Bretas. E ele disse para mim. Flávio, missionário. Deus não vai te usar dentro da igreja. Deus vai te usar para várias pessoas. Fora da igreja. Você vai se empregar. Você vai se contar testemunho. Muitas pessoas vão ver o que Deus fez na sua vida. Mas Deus vai ser... Você será usado por Deus para uma pessoa. E ser usado por Deus não é atrás do público. Em cima do altar. Pregando bonito com palavras difíceis. Ser usado por Deus é alimentar uma vida. É vestir uma vida. É cuidar de quem precisa. É amparar o necessitado. É abraçar as pessoas. É dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Dividir o que você ganha. O que você tem. O que você vive. E acredite que eu não preciso provar nada para ninguém. E estou pouco preocupado com quem não acredita. Ou acha que eu não tenho Deus. Estou cada vez mais bonito. E mais de Jesus, tá? E tem quem dê testemunho da minha vida. E não só dois. Mas vários. Fala para nós, Hélder. Você vai ser o primeiro. Por que você virou travesti? Por que você deixou de ser travesti? Papai do Senhor, mais uma vez. Costumo dizer que tem três possibilidades. De um homem ou de uma mulher desencadear de mal. De ter maldição sobre sua vida. Porque não é benção. É o homossexualismo. É a homossexualidade. O lebianismo. Entre outros pecados. Tem se tornado uma maldição. No meio dos filhos. Daquelas criaturas que Deus enviou à terra. E essas três possibilidades são. A primeira é estupro e abuso. Muitas crianças são abusadas em suas infâncias. Mães e pais que costumam cuidar muito. Das suas filhas, mulheres. E acabam esquecendo de seus filhos homens. Então tem muitas crianças. Hoje em dia que são escufradas e abusadas. Segundo a hipótese, são decepções e traumas. Conheço muitas mulheres que foram agredidas por homens. Que foram traídas por homens. E deixaram de amar homens. Se decepcionaram. E passaram a ter relações com mulheres. Assim da mesma forma, o homem que foi traído, foi agredido por mulher e deixou de ter relações com mulher e passou a ter relações com homem. Porque foram decepcionados e tiveram traumas. E a terceira possibilidade se chama maldição hereditária. Helder, quais dessas opções você se enquadra? O porquê você virou travesti? Não fui estuprado ainda em minha infância. Não fui abusado. Não tive traumas. Nem consequências assim. Que elevou eu tomar essa decisão. Mas assim, ainda no ventre da minha mãe, eu fui oferecido a uma religião pagã. A macumbaria, o candomblé. Meus pais, eles frequentavam o terreiro de Umbanda. E ainda no ventre da minha mãe, eu fui oferecido. E eu cresci até os meus 5 anos, 6 anos dentro do terreiro de Umbanda. E aí foi desencadeando este mal sobre a minha vida. Aos meus 10 anos, eu já sabia que eu era homossexual. Que eu tinha afeto e desejos pelo sexo masculino. Mas eu não sabia que isso era normal. Eu tinha medo de me expressar. Eu tinha medo de me assumir. Até que eu tive a coragem. E falei a minha mãe. Minha mãe me recebeu. Minha mãe me acolheu. Minha mãe me aceitou. Mas minha mãe não ficou feliz. E a minha mãe sabia e falava para mim, filho, você não nasceu dessa forma. E não fugindo da pergunta, o porquê você virou travesti. Eu virei travesti porque eu segui este caminho. Eu escolhi este caminho para mim. Assim como qualquer outra pessoa escolhe seguir a sua vida da maneira que ela quer seguir a sua vida. Eu cresci em uma família conturbada, violenta. Não tive amor, não tive carinho, não tive uma vida amorosa. Perdi o meu pai aos 5 anos de idade. Foi quando eu fui morar com o meu padrasto. Minha mãe se juntou com este homem. E aí a minha vida não foi mais a mesma. E aos meus 14 anos de idade, eu escolhi ser transexual. Eu escolhi ser travesti, aliás. Eu comecei a me hormonizar. Eu comecei a deixar os cabelos crescerem. E eu comecei a tomar medicamentos. Foi aí que os pelos foram caindo. Pelotandro, cúbico, ovilar. Isso, símbolos 21. Mestrogina. Todos nós se estupimos disso. E aí eu fui começando a experimentar essa nova vida aos meus 14 anos de idade. Para minha mãe foi um impacto. Por quê? Porque ela já sabia que eu era homossexual. Mas até então eu era aquele gay que ficava com homem. Mas se vestia de homem e vivia a minha vida normal. Porém, a partir do momento que eu me transvesti de mulher, já foi um baque. Por quê? Porque eu enfrentei a sociedade. Eu enfrentei a família. Eu enfrentei tudo e todos. E nunca me escondi. Nunca me camuflei. E ali eu passei a dar vida a uma identidade que eu mesmo criei. Eu passei a dar, pastor Flávio, Marcelo Messa, uma vida a uma personagem que eu criei. Comecei a me hormonizar. Aí dos meus 14 aos 15 anos eu viajei para Brasília. Você vai contar seu testemunho todinho em um vídeo só com a sua esposa e com a sua filha. Isso. Então, resuma agora. E aí, por que eu virei travesti? Sim. Só por isso. Porque eu tive essa infância conturbada. Eu tive essa infância violenta. E a opção que eu escolhi foi essa. Foi uma opção minha ser travesti. Porque era maneira para mim sobreviver financeiramente na prostituição. Para mim desenvolver a minha vida financeira e seguir a minha vida. Uma boa pergunta para nós. Você gostava de ser travesti, Alde? Não. Não gostava de ser travesti. Não gostava de ter relações nas ruas de prostituições. Eu creio e tenho certeza que se eu ou você que está nos assistindo, ter essa experiência de perguntar a qualquer transexual que vive na rua, se ele gosta de fazer programa, ele vai falar que não gosta. Se ele falar que gosta, ele vai estar mentindo. Muito bom. Porque ninguém gosta de fazer programa com quem não conhece, por dinheiro, faz por necessidade. Então, meus 14 anos adiante, eu tive a dificuldade financeira, porque eu não tinha mais minha mãe, não tinha mais meu padrasto, não tinha mais ninguém para me ajudar. E aí, eu escolhi ser travesti pela dificuldade financeira que eu estava passando e me transvesti e fui para a rua de prostituição. Agora, conta para nós, não se preocupe, conta aqui para nós. Vai ter vários, acredite, tá? Eu tenho essa intimidade com eles e eu tenho esse discernimento de separar as coisas. A mulher dele está ali com a filhinha dele. O nome dela é Lara Radassa. Muito lindinha, menininha. Traquina que é uma benção, viu? Eu desejo três para você dela. Olha, e ele vai contar testemunho com... Vamos fazer vários vídeos com ele e com o Marcelo. Nós vamos fazer vídeo aqui até terça, quarta-feira. Vamos fazer muitos vídeos em Rondônia. Eles dois são os meus motivos de estar aqui. Não vim ganhar oferta, não cumpri nada de ninguém. Pelo contrário, depois eu te conto que eu fiz o que você fez. O que nós fizemos na vida desse casal. Por que você deixou de ser travesti, Helder? Resumido e objetivo. E nessa pergunta, por que eu deixei de ser travesti, eu quero dizer aos irmãos e a vocês que estão nos assistindo. Que pelo mesmo fato que eu escolhi ser travesti, eu escolhi deixar de ser travesti. Uma frase que a Andréia fala, você que não escolheu ser travesti... Porque eu também escolhi ser travesti. Ele escolheu ser travesti. Já, já você vai ouvir o de cá. Porém, quem não escolheu ser travesti... Ai, eu não escolhi ser travesti. Você pode escolher deixar de ser. E se você não acredita em nossas vidas, você não tem por que estar nos xingando, nos ofendendo e criticando. Tchau. Fala, Varão. Não contando o meu testemunho, mas resumindo, breve, esta pergunta do pastor Flávio. Em um certo período da minha vida, eu passei por um procedimento muito delicado, ao qual o salmista Davi também passou. No salmo de número 42, ele vai dizer... Ele é pregador. Ó por que você está assim, ó minha alma. Ó por que você está conturbado dentro de mim. Então, eu me deparei a um momento muito delicado da minha vida, em que os amigos da balada me abandonaram. Ao qual os amigos da avenida me abandonaram. Ao qual os amigos que eu tinha de... Trabalhar de Deus. Me abandonaram e eu fiquei no vale. Ezequiel 37 vai dizer claramente que a mão do Senhor é o causador de levar o profeta a um vale e ali andar com ele. E ali naquele momento, eu não acreditava em Deus. Eu não tinha experiência com Deus. Nunca ninguém pregou pra mim, porque eu não me deixava ser evangelizado. Pela adversidade que eu tinha, né? Pela escolha, pela opção que eu segui. Então, eu frequentava a macubaria. Eu fazia rituais. E assim, eu vivia a minha vida oferecendo os manjares a essas entidades. E o porquê que eu deixei de ser travesti? Porque durante os meus 14 anos de idade, desde os meus 14 anos de idade, até os meus 19 anos, que eu abandonei a minha família, né? Que eu deixei Porto Velho, que eu deixei a minha cidade e passei a viver as minhas escolhas. Eu sempre não deixei faltar o de melhor pras entidades. Eu sempre dei o de melhor pras entidades. Sempre fiz os rituais, sempre fiz as oferendas da forma e maneira que me falavam pra fazer. E no momento, Pastor Flávio, eu digo isso aqui ao vivo, nacionalmente, internacionalmente. Eu creio que todos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, irão ouvir este vídeo, né? Este testemunho aqui. E o porquê que eu deixei de ser travesti? Porque durante todo esse período que eu fui fiel às entidades do inferno, que eu fui fidelíssimo ao inferno, nenhum deles veio me ajudar no momento em que eu mais precisei. No momento em que eu me senti ali sozinho, ninguém veio me ajudar. Então foi feita uma reunião onde eu estava. E ali eu falei bem assim, desde os meus 14 anos até agora, eu já estou com 20 e poucos anos, nunca ninguém veio me buscar aqui dentro. E sempre eu ofereci, sempre eu ajudei, sempre eu servi eles. Toda a minha força. Então eu preciso de um deles aqui. E eles não estão. Então é porque eles não têm poder. Então a resposta de o porquê eu deixei de ser travesti, é porque os deuses que eu estava servendo eram errados e eram fracos. E são fracos. Não têm poder. Então a partir do momento que essa escama caiu dos meus olhos, eu falei, eu falei, eu quero servir o Deus dos crentes. Eu quero servir esses Jesus que os cristões pregam, que os cristões dizem que Ele liberta. Eu quero ver se Ele é o cara com essas palavras para me tirar daqui de onde eu estou. E ali naquele momento, toda a minha vida mudou. A partir do momento que eu aceitei dois anos e quatro meses passando por um processo delicado, Deus, Ele se moveu ao meu favor e estendeu a sua mão e me ouviu. E eu tive ali a experiência. E nesse momento eu me batizei, aceitei a Jesus e estou aqui até hoje firme. Porque aquele que pega a mão no arado, ele não pode retroceder. De maneira e forma nenhuma, ele não pode olhar para trás. Mas pregador é a aldeia, aqueles pessoas, aquelas pessoas que retrocedem, são fracas. E espiritualmente, me perdoem, mas são fracas porque não aceitaram verdadeiramente Jesus e negaram a sua fé, retrocedendo nos seus pecados. Apostatado, né? A apostasia da fé existe. E esta é a minha pergunta, o porquê, aliás, a minha resposta, o porquê que eu deixei de ser travesti. Porque no momento em que eu mais precisei, nenhum dos demônios que eu servia, eles puderam me ajudar. Mas Jesus me ajudou, sendo que eu nunca, nunca orei uma oração para Deus. Nunca voltei o meu rosto para Deus. E mesmo assim, Ele falou, não vou me abandonar. Eu não vou lhe abandonar. Eu vou estar com você e eu vou te tirar daí. E aqui eu estou para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. E alongando nossas perguntas e os nossos vídeos, porque está muito interessante, está perfeito, está lindo. A vida do Helder é linda. Eu estou dentro da casa dele, irmãos. Eu fiz até uma promessa minha a Deus devido a tanta humilhação, tristezas, que eu nunca mais ia ficar na casa de ninguém. Mas eu não mando na minha vida. Quem manda em mim é Jesus. E Jesus falou comigo, vai ficar na casa do menino. E eu dormi ali no quartinho maravilhoso e dormi duas noites aqui. E dormi muito bem, estou vivendo muito bem aqui. Helder, você não veio para a igreja, para Jesus. Você não foi através do ministério que eu exerço a liderança. Não foi através da minha vida. Mas o que nós, o que eu, o que André, o que nossa vida significa para você. Fale com sinceridade, não tenha medo de nada. Diante dessa pergunta, eu quero dizer que nunca eu fui coração aberto, quando eu estive no mundo, para ser ministrado, para ser evangelizado. Sempre quando eu estava nas ruas de prostituições no mundo, nessas avenidas, quando os cristões missionários, evangelistas, enfim. Os filhos de Deus chegavam para evangelizar de qualquer forma a vida daqueles seres humanos. Eu batia o cabelo e ia embora, me afastava, recuava e não me permitia ser evangelizado. Porém, nesse período que eu passei, foi ali que Deus provou a minha fé. Foi ali que Deus provou a minha perseverança e queria. E falou que eu só iria sair dali se verdadeiramente eu me convertesse. Então eu fiquei ali naquele período, até eu entender a dimensão da graça de Deus sobre a minha vida. E respondendo a sua pergunta, pastor Flávio, não. Nunca assim no mundo eu ouvi testemunho. Não só se eu, mas de outras pessoas. Nunca gostei de ouvir testemunhos, até porque eu não acreditava. E quem está neste mundo verdadeiramente não acredita. Você que vive a homossexualidade, você não é obrigado a acreditar que Deus liberta o homossexual. Da mesma maneira que nós somos, aleluia, que nós acreditamos que você não nasceu assim. E eu lhe dou um respaldo bíblico. Jeremias capítulo 1, versículo número 5. Vai dizer Deus ao profeta, ainda na sua adolescência. Jeremias, antes que eu te formasse, no ventre da sua mãe eu te conheci, vírgula. E antes que tu saísse de dentro da tua madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Então, diante deste versículo, eu quero dizer que Deus não te enviou a terra homossexual, lésbica, traficante, trupador, assassino, enfim. Deus enviou a terra seres humanos saudáveis, seres humanos santos, prontos a fazer a obra. Mas, no decorrer da nossa caminhada, nós escolhemos a nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio. E respondendo a palavra, a pergunta do pastor Flávio, quero dizer que já convertido, que já na igreja, que já fazendo a obra do Senhor. Casado. Casado, e no nome de Jesus. Eu ouvi falar de Jesus, né? Aleluia. Eu ouvi falar do pastor Flávio Amaral, nas redes sociais, no YouTube. Eu vi o seu trabalho. Eu vi os seus projetos, né? Feliz Deus. Ao qual, aleluia, ele ali pegava, né? E pega os homossexuais transvertidos, né? Siliconados, emplastificados, plastificados ali. E levam, né? A fazer uma destransição juntamente com a sua esposa. Eu costumo dizer aonde eu vou. Aonde eu vou ministrar. Eu costumo dar testemunho deste casal. Por quê? Porque muitas dos pastores, hoje em dia, muitas das igrejas, querem pegar as ovelhas limpinhas, querem pegar as ovelhas cheirosas, querem pegar as ovelhas já saradas, mas não querem mergulhar dentro da rua de prostituição. É pegar, aleluia, essa guerra, esta peleja. Porque esta guerra não é para somente quem está no processo de libertação. Ou você acha que o pastor Flávio Amaral não passa por guerra, não passa por luta, não passa por afronta, por ser usado, por ser um canal de bênção na vida destas pessoas. Nós que estamos na frente deste combate, somos alvo de quem? É do ser humano? Não. É do diabo. Porque Efésios 6.10, apóstolo Paulo, nos diz e nos exorta, dizendo, A vocês que gostam de se levantar contra a vida dos outros, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vós possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Porque a tua e a minha guerra, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, não é contra os nossos irmãos. Nós temos que nos unir. Mas a nossa guerra, ela é contra as potestades espirituais. É que atua no reino das trevas. Então, entenda bem, quando você luta com alguém que você vê, é fácil você desviar. Aleluia! É fácil você se defender, pastor Flávio. Agora, é muito mais difícil você lutar com alguém que você não vê. E o inferno, ele é invisível. Ele pode lhe contra-atacar de diversos lados e de diversas maneiras. Então, eu dou testemunho a partir do momento que eu conheci o Ministério Libertos por Deus. Ministério esse que pega os travestis da rua, sujos, machucados, angustiados, quebrantados ali, porque cansaram do diabo enganar. Cansaram do diabo mentir. O diabo lhe enganou. O diabo lhe passou a perna. E você ficou frustrado. Sem caminho, sem porta. Porque hoje, quase ninguém vai abrir uma porta para um travesti, para um transexual, para um homossexual. Não vai. Mas este ministério está na terra, erguido por Deus, pela pessoa do pastor Flávio, pastor Andréia Castro e os demais líderes que formam. Ele vai ser um dele. Que formam esta igreja, este ministério na terra. Para você, que está escutando este vídeo, que está acompanhando este canal, que está acompanhando o Instagram, que está acompanhando os trabalhos do pastor Flávio Amaral, que cansou de ser gay, cansou de ser homossexual, cansou de ser lésbica, cansou da sua vida, da mentira que você arquitetou na sua vida. Venha! Estamos de portas abertas. E eu não imaginava, de maneira e forma nenhuma, que o pastor Flávio Amaral estaria aqui na nossa cidade, estaria aqui no nosso estado, e muito menos estaria na nossa casa. Estaria aqui no nosso quarto, que é humilde, que é simples, mas que é aconchegante e tem a presença do Senhor nosso Deus. Então, aqui no estado de Rondônia, capital do estado, Porto Velho, estamos eu e Marcelo Messa, aqui com Flávio Amaral, dizendo a você, que este ministério, ele é de Deus. E a partir do momento, que eu conheci este ministério, eu conheci uma outra vida. Por quê? Porque eu percebi que ainda Deus usa pessoas, não só para focar no financeiro, no que você tem a oferecer, mas pelo que você pode se tornar, pelo que você pode ser. Então, o pastor Flávio, mediante a todas as adversidades, afrontas e obstáculos, ele vem pulando por cima, com a força que o Senhor lhe dá, juntamente com a sua esposa, e ele vem atravessando todos os mares e dando vida a este projeto. Ele vem lutando por esta causa. E você que está aí, junte-se conosco, para lutar por esta causa também. E este trabalho, eu me emocionei, que é o trabalho Libertos por Deus. Então, a partir do momento, que eu conheci este trabalho, nas redes sociais, já convertido, já evangélico, já casado, não tinha minha filha ainda, porque eu fui ter a minha filha, dois anos e oito meses, depois que eu casei. Mas, ainda antes de casar, eu já conheci o ministério do pastor Flávio Amaral. E quando eu casei, a minha esposa conheceu, e nós viemos, e nós sigamos, né? Nós seguimos, testemunhando sobre este ministério. Porque é o ministério que dá testemunho de Deus, é o ministério que, por intermédio do Senhor, prega a palavra, não somente em palavra, né? Mas, em obras, você vê frutos. E eu tenho falado com o pastor Flávio Amaral, que ele é semelhante a uma grande árvore, né? Que dá os seus frutos a muitas pessoas, e muitos vêm buscar a sua sombra, né? Juntamente com a sua esposa e esse ministério. E eu estou muito feliz aqui fazendo este vídeo, porque eu posso testemunhar deste ministério, Libertos por Deus. E a partir do momento que eu conheci esse ministério, eu transbordei de alegria. Porque é um ministério que abraça os ex-travestis, abraça as ex-lésbicas, abraça os ex-traficantes, abraça tudo quanto que é ex. Tudo quanto você foi, acabou. Agora você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez de novo. Marcelo, falou lindo, meu filho. Deus abençoe. Marcelo vai falar. Vai falar. E a gente veio pra casa dele. Eu vim pra casa dele. Estou muito bem. Ele e Deus. E ele quiser testemunhar depois, ele vai testemunhar muito mais no nosso canal. Vai falar de tudo. Mas Deus está vendo o que eu estou fazendo pela vida dele, o que ele significa pra mim. Ele sabe o que eu estou fazendo. Deus está vendo. E a única coisa que você precisa é orar por mim, me ajudar. Se sentir vontade de nos ajudar, nos ajude, porque não tenho só ele, eu tenho vários pra cuidar. Eu tenho muitos que eu devo, quero e vou cuidar. Meu filho, responde. Pode responder sem medo, não tenha vergonha. Ele canta que é uma maravilha. Por que você virou travesti? Primeiro, porque eu cresci e acreditei e escolhi ser um travesti. E foi aonde eu resolvi botar esse sentimento e esse desejo que havia no meu coração. Esse sentimento maligno de se tornar uma mulher. E por que que eu decidi largar a homossexualidade, largar as iniquidades, as coisas que nos afastam do Senhor. Porque um dia o Senhor falou pra mim, arrependa-te que ainda há tempo. E também porque um dia em meu quarto eu decidi abrir o meu coração pro Espírito Santo de Deus e falei, Espírito Santo, se o Senhor tem uma obra realizada na minha vida, o Senhor me concede a força, a coragem e a bravura que eu não tenho. Uma oração simples e sincera. E de imediato o Espírito Santo me concedeu esta força, larguei toda a iniquidade, toda a luxúria, toda a beleza enganosa que este mundo coloca aos nossos olhos. e eu quero dizer pra você, meu irmão, você que tem esse mesmo sentimento que nós temos no nosso coração, Jesus também pode mudar a tua história. E pra encerrar aqui eu quero dizer pra você... Não, você vai encerrar não, você vai falar agora como você veio pra Jesus. Aleluia. Vai encerrar não, vai falar rápido não. Glória a Deus. Eu quero dizer pra você, querido, que a homossexualidade ela não é uma doença, mas que é um pecado e que não há cura. Há libertação para aqueles que desejam ser transformados e libertos por Deus. Sim. Aleluia. Agora conta como, Marcelo, é importante que é por isso que eu estou em Rondônia. Um calor maravilhoso, né? Estava congelando São Paulo, já estou derretendo em Rondônia, Porto Velho. Como, meu filho, você veio pra Jesus? Como que eu vim pra Jesus? Conta. Pode contar sem medo e sem vergonha. O porquê deixou de ser travestido? E o porquê você deixou de ser travestido? Primeiro, né, porque eu vi que se tinha uma coisa que me apartava do Senhor, era o pecado que eu estava praticando. O pecado nos afasta de Deus, isso é bíblico. Justamente. E segundo, o que me motivou a tomar essa decisão a decidir entrar nessa transformação? Porque aquilo que é transformado, ele não pode voltar a ser o que ele era antes. Metamorfose. Isso. Foi vendo o testemunho do meu pastor Flávio, foi ali que eu vi que nada era impossível pra Deus. E eu falei que se Deus mudou a vida dele, Deus também vai mudar a minha vida. Sim. E assim foi, queridos. Exatamente. Eu estava em Patinha, Minas Gerais, Deus usou o pastor Wagner e disse que Deus ia me usar pra muito desses meninos. Deus usou a minha vida, a vida do Robert Diego e a vida do Anderson Silva, pastor, pra tirar a próstata do peito deles. Foi através do nosso testemunho que o Marcelo veio pra Jesus nas redes sociais, com muita luta e muita dificuldade. Através da minha vida, este meninozinho aqui que eu não conhecia, ele falou assim, pastor, me dá um place de presente. Posso contar? Eu falei, vou dar, mas eu não sei se eu vou te dar dos meus, porque eu não sei se serve em você. Eu não sei o seu tamanho. Toda vez que eu ganhava blaze, carro muito grande. Vou fazer o seguinte, como Deus é na minha vida e já me abençoou, porque a gente abençoa, porque a gente já é abençoado. E a gente é abençoado porque abençoa. É uma via de mão dupla. Ela vai e vem. Você abençoa e é abençoado. Aprenda isso. Falei, eu vou na loja, nós vamos aí no shopping, eu vou comprar pra você o terno. Você vai escolher. E acabou que eu escolhi. E não escolhi barato nem ruim, não. Os melhores blazes da cia do terno no Shopping Porto Velho. Nós compramos um preto, não foi? Foi. Compramos um beige bem bonito, uma calça, duas camisas, um sapato. Não foi barato. Fiz uma grande feira, porque, ó, eu vou falar alguma coisa pra você agora. tocando trombeta, não. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Eu vou te dizer uma coisa. Não use a palavra de Deus pra confrontar as coisas de Deus. O que eu estou dizendo pra você é uma prestação de contas. Ah, você não tem que se justificar pra ninguém. Eu tenho que dizer pra você. Quando você entra na minha vida, você oferta na minha vida, você abençoa a minha vida, seria egoísmo meu, maldade minha, ruindade, perversidade, avareza, egoísmo. Eu uso o fluido que Deus me dá e ver os meus irmãos, filhos, amados, queridos, companheiros de trabalho, de jornada, passarem por dificuldade, porque ele não paga aluguel, ele tem uma casinha, ele precisa arrumar um monte de coisa nessa casa. Mas você, eu, nós, tu e eles, todos os plurais, precisamos nos unir pra ajudar pessoas. Nós ajudamos o Ariovaldo, o Rafael, o Adriano, Adriano com o aparelho de dente, com os dentes, com o óculos, o André de Deus, todos esses meninos, nós estamos ajudando a retirar prótese, a vestir com um pouquinho, a fazer um óculos, fazer um tratamento dentário. Nós ajudamos o Johnny, o Branco, o Diego, nós ajudamos muito o Diego e nós ajudamos o Hélder que já é casado. Pra você chegar aonde Deus quer que você chegue, você vai sofrer. Vai ou não vai, Hélder? Sofre muito. Você vai penar um pouco na terra, viu? Aleluia. Esse vídeo tocou o meu coração porque eu vi um vídeo de um travesti na rede social, um travesti chamado Maitei. Ele coloca uma música ridícula do Zé Ramalho, baby, dá-me meu dinheiro que eu quero viver. Ridículo. Ridículo o teu comportamento, cara. Você já é um senhor de idade. Respeite, não afronte, não aponte, Maitei. quem não quer ser igual a você? Tá bom? Porque nós viemos pra Jesus não foi por causa de dinheiro, não. Eu tenho 16 anos na presença de Deus agora que eu fui ter uma casa pra morar. Marcelo nem tem. Você paga aluguel, Marcelo? Não, não tem. Você tem? Ah, glória a Deus. Essa casa é sua casa, filho? É a casa sua. Ah, herança. Herança. É. Mas eu não tive herança, não. E eu paguei aluguel, morei no fundo de igreja, fiquei três anos dormindo nas casas dos outros, fazendo a obra de Deus. Eu nunca tive carro. Você tem carro, Marcelo? Você tem carro? Tem uma moto que era da mulher dele. Os móveis dele... A mulher e a filha. Ele, a mulher e a filha andam na moto. Os móveis dele é tudo muito simples e humilde. Tem coisas aqui que ele ganhou. Mas você vai ganhar tudo novo. Aleluia! Você vai ter tudo novo. Porque hoje eu tenho tudo novo. Deus me deu tudo. Deus me deu minha casa. Me deu mulher. Me deu meu carro, tá? Pra eu fazer a obra de Deus. Então é uma prestação. É uma satisfação eu dizer pra você. eu fui num supermercado falei pegue o carrinho peguei o maior carrinho do supermercado e enchi de coisa. Não foi, Elton? Pra gente almoçar pra gente comer pra alimentar pregador um profeta um menino que tem sede do evangelho um pregador um cantor evangélico um pregador evangélico eu peguei a minha vida as minhas mãos o meu dinheiro o dinheiro o dinheiro que você me deu pra alimentar e vestir um pastor e pregador do evangelho tá lindão hoje e amanhã vão ser os dias que ele vai estar mais bem vestido alucinei de chorou quando viu a mesa dela abarrotada de alimentos pra eles e pra criancinha a Lara comprei fralda perfume desodorante tudo que você imaginar compramos por isso este vídeo é pra contar pra você as maravilhas que Deus faz através da nossa vida mas este vídeo também é pra pedir você ajuda porque daqui nós vamos alimentar uns em Brasília São Paulo Rio de Janeiro vamos fazer conferências vamos fazer congressos e buscar travestis e gay pra Jesus que estão perdidos no pecado na mentira mas tem eu sou ex-tudo eu vim pra Jesus drogado prostituído e derrotado mas ele não ele não era viciado em droga usava por usar às vezes veio pra Jesus porque ouvi um chamado de Deus nós não servimos a Deus por dinheiro não esse aqui tem onde dormir tem onde morar tem o que comer a providência de Deus pinga todo dia na vida dele como sempre pingou na minha e se agora Deus abre as portas do céu e abençoa a minha vida que miserável que eu seria se eu usufruísse e não abençoasse a eles também além de cuidar da minha família e dos meus filhos e da minha vida e comer bem viver bem eu ainda tenho que cuidar deles também o maite que eu não sei seu nome de verdade porque esse não é isso aí é uma construção social respeite a nossa vida porque eu não acredito que você é feliz e a verdade eu tenho que falar na sua cara se arrependa dos seus pecados pra que você não vá pro inferno do jeito que está porque Deus não te fez travesti nem gay e nem mentiroso nem falso nem hipócrita obra não se faz só com boca a obra de Deus não se faz só com a boca e só com falácias mas se faz com atitude nós somos o libertos por Deus e vamos cuidar alimentar salvar muitas vidas através das nossas mãos não só através do evangelho mas através de atitude não só através da palavra o evangelho verdadeiro que João Batista e Jesus pregou não é Jesus te ama é se arrependa de seus pecados se arrependa de seus pecados não só Marcelo Messa dezenas de rapazes vieram através de nossas vidas eu alimento cuido sustento o Diego dentro da minha casa o neto e o André estão na casa da netinha junto com o Fernando através do ministério libertos por Deus nós mandamos dinheiro pra eles e não pouco o bem bom e o suficiente pra eles se alimentar fazer cirurgias tratamentos exames gasolina roupa retiro espiritual tudo isso custa dinheiro por isso eu não tenho vergonha de pedir não eu preciso de ajuda meu pix é o número do meu celular outro outro pedido se inscrevam no canal do Helder Oliveira e Lucinete vou fazer um vídeo com o casal tá Helder Oliveira precisa muito de sua ajuda orientação que se inscrevam compartilhe ajude ele Helder Oliveira coloca aqui mais qual é o nome que você disse ontem pra mim do seu canal Helder Oliveira que mais renúncia renúncia é porque eu coloquei Helder Oliveira renúncia e apareceu o canal dele ele tem cara de homem pode ver jeito de homem vida de homem é pregador e o Marcelo também tem cara de homem jeito de homem vida de homem e nada do que muitos mal falarem vai frustrar os planos de Deus na nossa vida nós deixamos de ser travesti para servir a Jesus Cristo com ou sem dinheiro na doença ou na saúde na riqueza ou na pobreza na vida ou depois da morte porque crente não morre ele atravessa o reino de Deus para morar com Jesus na terra beijo no seu coração vai ter mais vídeos do Marcelo do Helder e de todo o ministério essa semana acompanha a nossa vida acrescente em nossa vida faça parte da nossa vida missões se fazem com os pés dos que vão somos nós das mãos daqueles que contribuem somos nós também e você com a boca e joelho dos que oram eu eles e você faça parte da nossa vida em nome de Jesus canta uma música meu filho mostra sua voz linda canta louvor fala a nossa história porque éramos improváveis improváveis é forte improvável mais escolhido incapaz incapaz mais vencedor em ti Senhor Deus abençoe Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que Deus venha tocar no seu coração você é travesti você é gay eu não vou assim não você pode até viver uma vida sem Deus você não pode morrer sem Jesus aceite Jesus como seu salvador entrega a tua vida a Deus aqui nós rejeitamos cabelo grande prótese cara de mulher maquiagem rejeitamos Louis Vuitton Chanel rejeitamos bolsas rejeitamos sapatos rejeitamos a glória do homem rejeitamos o mundo para viver em Cristo Jesus e ganhar almas para o reino de Deus porque não acreditamos neste mundo mas acreditamos em Jesus Cristo e renovamos a nossa mente para que sabemos para que ficamos sabendo sabendo qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus beijo no coração só Obrigado.